Olá pessoal, eu sou o Fernando Carriel, você está acostumado a ver vídeos do Brás, mas hoje nós vamos mostrar o que? Roupas de carnaval, fantasias e muito mais aqui na região da 25 de março. Aqui nós estamos na ladeira Porto Geral, bem no comecinho. Buzininhas a partir de R$ 3,00, essa maior aqui é R$ 12,00. Estou vendo outra aqui também de R$ 12,80. Espadas tem aqui também. A espadinha está a partir de R$ 3,50, o tridente, a espada. Aqui, e vamos seguindo mais. Eu vou mostrar mais carnaval mesmo, então vamos lá. Cortina R$ 14,00, saia metalizada R$ 70,00, são essas daqui, estão aqui. Tem a decoração para lustre, pequeno R$ 16,50, chicote R$ 7,00, chicote colorido R$ 12,00. Deixa eu passar aqui por cima, a cortina colorida e neon R$ 32,00. Aquela diferenciada, essa cortininha aqui. Olha só, tamanho grande, R$ 25,00. Está aqui. Aí você quer ver como é que ela fica aberta? Olha só, está ali. Essas máscaras aqui, todas decoradas, são quanto? Essas simples assim, R$ 24,50, a colorida R$ 45,00. R$ 24,50 e as coloridas R$ 45,00. São essas aqui, de R$ 24,50. Está aqui, olha só. Fica bonito para decorar aí o condomínio, o salão, a festinha das crianças. Essa daqui, que está aberta aqui, ela é uma dessas daqui? Ah, é o lustre grande que está por R$ 44,00. Muito bem. Então está aqui, olha. Esse aqui é o lustre grande, olha. Fica desse jeito aqui, olha. Põe no lustre e fica bonito assim. Vamos circular mais a loja. A loja é grande, gigante. Spray de espuma R$ 6,40. Está aqui, olha só. Aqui do lado tem chapéu metalizado, com glitter aqui, R$ 6,50 esse chapéu. Esse aqui, a cartola também é R$ 6,50, todas com glitter. Esse é R$ 3,50 esse chapéu aqui. É esse, né? Está aqui. E aí tem no malandro aqui, que está quanto? R$ 5,00 do malandro, que são esses aqui, neon, né? É isso. Tranquilo. Aqui eles trabalham, gente, com pagamento de dinheiro, transferência bancária, TED, acima de R$ 40,00. Você pode comprar. Então, vamos seguir mais. Esse aqui é aquele que eu falei do lustre, para decorar o lustre. Ficou bonito, hein? Vamos mais aqui. Aqui nós temos o confete metalizado, R$ 12,00. Tranquilo. Aqui tem mais a buzina. Ah, essa buzina faz um barulhão, gente. Preço dela R$ 10,00, essa buzina aqui. Está aqui. Aqui do lado tem mais tinta para você. A tinta é R$ 10,00, a tinta. Está aqui. Serpentina, R$ 6,00. Olha aí, tem umas cartolas diferentes aqui. Essa daqui, por exemplo, é R$ 42,00. Essa daqui está R$ 60,00. Vou mostrar mais algumas. Deixa eu pegar o preço dessa aqui. Essa aqui é R$ 20,00, né? R$ 20,00. Essa daqui. Essa toda quadriculada é R$ 33,00, não é? Eu estou vendo aqui as de R$ 33,00. Essa maior aqui é R$ 29,00. Mas olha onde está o detalhe dela aqui. Muito bacana. Tem vários modelos. Vários modelos para você escolher. Vamos seguir mais? Chapéu de chinês está quanto? R$ 30,00 o chapéu de chinês aqui. E esse daqui... Olha só que é mais um chapéu bonito, hein? Só não sei o preço. Chapéu mexicano. Está aqui. Quanto o chapéu mexicano é quanto? R$ 36,00. R$ 36,00. Vamos seguindo mais. Muita gente... Fiquei devendo num outro vídeo. Essas máscaras aqui, ó. Então agora eu vou chegar bem perto. Ficar tranquilo aqui para mostrar para vocês. R$ 25,00. Essa daqui que eu estou mostrando. Essas daqui. Tem maiores ali, né? Com coca de R$ 75,00. Vamos chegar mais perto da imagem? Vamos lá. Vamos lá. Mais perto da imagem. Está aqui, olha aí. R$ 25,00. Está o preço aí para vocês conferirem. Não precisa nem falar o preço. Vou bem tranquilinho para todo mundo ver o preço direitinho. Olha aí. Tem de R$ 8,00. Tem de R$ 5,00, que é essa daqui toda dourada. R$ 5,00. E aqui o preço está ficando melhor ainda. R$ 3,00. Aí é claro. Tem algumas bem trabalhadas ali de R$ 44,00. Olha só. Tem um brilho bacana. Tem aquela ali de cima de R$ 25,00. Estou mostrando mais. Esse é mais um setor da loja para vocês. Colar Havaiano. Colorido. R$ 8,50. Qualquer um deles. Isso aqui é para decorar, né? Decorar um salão, por exemplo. Vamos ver. R$ 4.400,00. Mas olha o tamanho disso aqui, gente. Vou mostrar na imagem aberta para vocês. Olha só. Para vocês verem. Está uma pessoa passando do lado. Então, olha o tamanho disso aqui. É gigante. Colar pisca. R$ 2,70. O atacado sai R$ 2,50. A quantidade maior. E aí eu mostrei um negócio do atacado ali, gente. Vamos me perguntar. Acima de 20 peças já é preço de atacado. Olha aí. Olha quem está aqui. A estatueta. Muito bem. Vou seguindo mais aqui. Essas aqui, gente, elas são siliconadas. Elas são diferentes. Elas são meio emborrachadas até. Olha só. R$ 15,00 aqui. Tem mais uma aqui que eu já vou ver o preço. Está aqui na mão. Essa daqui é R$ 10,00. Vamos ver a coruja. Coruja. Quanto custa a coruja? Porque aqui eu estou segurando o celular. Vocês me desculpem. R$ 10,00 a coruja. Tem um cachorrinho aqui. Aliás, tem vários, né? Tem um cachorrinho aqui de R$ 10,00. Esse outro aqui é um bulldogzinho. Que deve ser o mesmo preço. Gatinho. R$ 10,00 também. Mais um aqui de R$ 10,00. Lembrando a vocês que eles atendem também. Eu vou mostrar o cartãozinho já já do pessoal aqui. Eles atendem. Olha só. É império. Vou mostrar já, hein? Império das festas e fantasias. Está cá de varejo. Quer conversar com eles? Está aqui. Ladeira Porto Geral 55. Império das festas. Arroba uau.com.br Vou deixar o contato. Uma vendedora me atendeu aqui. A Paula e a Vitória. São dois telefones aqui. Então está na tela e está na descrição também. Se você não conseguir parar o vídeo aí. Está na descrição. É logo abaixo do vídeo aqui. Você clica ali e vai estar. Todos os detalhes estarão ali. Aproveita para deixar aquela curtida para a gente. Se está gostando do vídeo, né? Tranquilo? Ladeira Porto Geral. Região da 25 de Março. Vamos circular mais? Algumas coisas eu vou mostrando para o vídeo não ficar tão longo. Olha só. Só de longe. Mais fantasias. Tiaras. Tudo que eles têm aqui. Vou agora mostrar, gente, o setor de perucas para vocês. Vou falar um precinho de uma tiara aqui. Uma dessa daqui, por exemplo, toda brilhante assim, sai por R$ 20,00. Tem uma noiva ali também, mas eu não posso mostrar a noiva ali se eu mostrar essa noiva. Ah, vira de costas. Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui. Esse aqui é tipo um cocara aqui de noiva. Vamos dizer assim. O pessoal coloca. Quanto um desse? R$ 22,00. Olha aí um cocara de R$ 80,00 aqui. Eu mostrei a moça aqui de costas de noiva agora há pouco, mas gente, ela já é casada. Então, não adianta chegar aqui na loja. Vou mostrar mais aqui, olha só. R$ 93,00 aqui, a Carmen Miranda. Nossa, aquela malévola ali, R$ 198,00, mas está bem, bem feitinha. Tem uma maior ali ainda, hein? Falei que ia mostrar mais, né? Perucas. Ainda não cheguei lá. Presta bem atenção nessas letras aqui, ó. Solteira. É isso? Muito bem. O pessoal está aqui. Abracadabra é um setor da loja. É isso que está aqui as meninas atendendo. Então, você é solteira mesmo? É? Não, só está divulgando, ela namora. Mas se você é solteira e vai para o carnaval, já coloca isso aí. Vai ficar tranquilinho. Olha que beleza, não é? Gente, já imaginou você com um chapéu desse, que já vem com as tranças aqui da Rapunzel? R$ 30,00, é isso? R$ 30,00, mas olha só. Acho que depois dá até para usar na praia. Você tira o cabelo, né? Que tranquilo, hein, gente? Falei das perucas, elas estão ali atrás. Mas antes, eu vou mostrar aqui. Máscara 48. Essa peruca aqui está R$ 25,00. Essa outra, R$ 27,00. R$ 33,00 a do Unicórnio. Essa toda rosa aqui, R$ 20,00. Essa aqui está R$ 13,00. Aqui, chapéu, óculos e nariz. É o kit. R$ 20,00. A peruca, R$ 33,00. E a mais uma aqui, R$ 30,00. Agora eu vou seguindo mais com as perucas. Essa toda azul aqui é R$ 40,00. A máscara é R$ 10,00. Do lado tem uma cinza, igual o meu cabelo ali, R$ 130,00. Mais uma ali, a peruca é R$ 70,00. Olha essa aqui, ó. Essa aqui, R$ 20,00. Muito bem. A verdinha, do lado da verde, é R$ 20,00. E a verde, R$ 40,00. A de índia, não estou vendo o preço direito. É R$ 30,00 essa índia aqui. Essa daqui, a style, hein, R$ 40,00. Essa é R$ 40,00 também. O bigode é R$ 18,00. Essa peruca aqui é R$ 15,00. Olha essa aqui, R$ 37,50. Olha a gente ali, olha ali. Deixa o joinha já pra gente. Deixa aquele joinha pra gente, então, hein. Essa saia de tule aqui, gente, tá por R$ 28,00, ó. Mas ela é grande, hein. Deixa eu mostrar aqui pra vocês olharem bem. R$ 15,00 essas meias aqui. Todas diferenciadas. E aí muda de preço. Onde é que muda aqui? Ah, tem uma diferente aqui, ó. Que é essa daqui, ó. Essa aqui é R$ 25,00. E aí tem o de R$ 15,00, arrastão. R$ 18,00 essa daqui. Meia calça, R$ 18,70. Olha aí. Vou mostrar a imagem aberta. R$ 7,00 essa daqui. Tiarinha de R$ 5,00 tem também. Mais barata. Essa aqui é R$ 5,00 também. R$ 5,00. Essa daqui, não estou vendo o preço, mas deve ser de R$ 5,00 também. Essa aqui é R$ 7,00. Essa daqui R$ 7,00. Essa que eu estou mostrando aqui agora. E essa com chapéuzinho aqui está por apenas R$ 5,00. Essa daqui. Vou mostrar mais uma aqui. Você que gosta de ir tranquilinho, não é? R$ 15,00 essa. Mais uma aqui de R$ 15,00. Essa aqui é R$ 22,00. Muito bem. E tem bastante, hein, gente? Olha aí. Essa aqui, por exemplo, é R$ 11,50. Essas daqui. Tem dourada, tem arrozê. R$ 11,50 também. Essas outras. Essa aqui já é R$ 17,50. Bom, gente. Quer fazer um look completo? Essa parte de cima aqui, não é? O topzinho é R$ 120,00. Aqui, no cinto aqui, R$ 143,00. O colar é quanto? R$ 33,00. R$ 33,00. E a saia? R$ 37,00. R$ 37,00. Mas aí, ó. Já sai prontinho. Esse é um exemplo do que você pode encontrar aqui. E tem muito mais. Olha isso, ó. E muita gente pedindo maquiagem de carnaval. Glitter, R$ 6,00. Muita gente comprando, né? Vou mostrar mais maquiagem. Esse spray aqui é quanto, ó? Um spray, R$ 10,00. E é um spray de glitter. Olha, é um trabalinho. Spray de glitter. Muito bem. Eu tô vendo que tem muito mais aqui, né? Maquiagem aqui. Pro pessoal usar no carnaval. E tem muita... Cílios, olha isso, gente. Vou dar um exemplo. R$ 6,50. Esse todo colorido aqui. Qualquer um deles, né? R$ 6,50. Tem os cílios de LED aí também? Não. Onde que tá os cílios de LED aqui? Me falou que tem cílios de LED. Tem algum pra mostrar aqui ou não? Ah, ela vai me mostrar agora. Isso é novidade, hein? Cílios de LED. Isso eu quero ver. É novidade mesmo pra esse ano? Olha aí. Tá aí, ó. Ah, olha só. Ah, gente. Aí coloca onde? Atrás da orelha e põe lá. Põe atrás, assim, no tipo... Na tiara, alguma coisa, né? Vai colar igual os cílios. E aí ele sai por trás da orelha e fica ali. Gente, olha cada uma. Sensacional. Olha só o que tem de maquiagem aqui. Pra carnaval. Batom. Olha as cores. Olha as cores dos batons, gente. Olha aquilo ali, ó. Batom neon, gente. Sensacional, hein? Fala um preço pra mim do batom daquele neon. R$10,00 cada. R$10,00 cada um. E o que mais o pessoal leva muito pro carnaval aqui? Brinco? Onde que estão os brincos? Ah, esses brincos aqui. R$10,00. De R$10,00. De R$5,00, de R$10,00. São esses brincos já brilhantes aqui. Olha isso. Tá aqui, gente, ó. Então a loja é completinha. Tem tudo pra você fazer a maquiagem. Tem um kit aqui já pronto, que eu tô vendo ali, né? Que é esse aqui, ó. O Color Make aqui, ó. Que custa R$25,50. Dá pra fazer, ó. Olha só. Olha o exemplo como é que fica a pessoa aqui, ó. Se tiver criatividade, né? Dá pra fazer um monte de coisa legal. Olha aí. Esse kit aqui é R$55,00? Esse aqui? Olha aí, ó. Mas é todo lugar que você encontra. Aqui, R$22,00. Esse conjunto todo de brilho aqui? Essas cores todas? Muito bom, hein? Muito bom. Setor aqui, quando vier pra cá, o setor de maquiagem fica no fundo. A loja vem direto, hein? R$110,00 essa aqui de sereia. Aqui do lado, olha só, o cigano. R$86,00 essa de cigano. É infantil. Aqui mais uma. Baiana. R$84,00. Sempre do infantil. Aqui eu tenho aqui, ó. R$90,00. E a faixa de bailarina é R$7,80. Aquela faixinha que vai embaixo. Então, aqui, o palhacinho tem preços diferentes também. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver. A palhacinho, R$90,00. A peruca é R$25,00. O nariz de palhaço é R$5,00. Nariz, R$5,00. Peruca, R$25,00. E a fantasia, que é bem elaborada, olha aí. R$90,00. Fantasia palhacinha, R$51,00. Olha aí, ó. Acabamento bem feito, bonita. Peruca, R$30,00. E a saia de tule, R$28,00, tá? Então, a saia, a fantasia, aqui. Tem uma saiazinha de tule por baixo, ó. Você pode perceber ali, ó. Muito bem. Olha aí. Fera aí. R$200,00. E aí tem um monte de bichinhos pra você escolher. R$15,00. Qualquer um deles, ó. R$15,00. Qualquer um deles. Deixa eu pegar um ângulo aqui, que eu não pegue muita sombra. Que eu tô na vitrine. Ó, é descendo a ladeira Porto Geral, aqui do lado da estação do metrô, praticamente. Aí eu vou encerrando o vídeo aqui nessa loja enorme. Já mostrei aqui o cartão pra vocês. As meninas atendem bem. Pode vir pra cá, pode pedir pela internet também. Tá lá pra você o site numa boa. Se você quer produtos pra carnaval, a região da 25 de março, ladeira Porto Geral. O nome da loja está aqui. Império das festas e fantasias atacar de varejo. Até o próximo vídeo. Vou virar um pouquinho mais pra cá pra mostrar um pouquinho mais dessa loja. Olha só, que bonita. Aproveita. Aproveita que tem umas playlists aqui em cima, gente. Ó, aqui do lado. Onde você pode clicar e ver mais vídeos aí numa boa. Deixa eu endireitar só meu celular aqui, que a mocinha tá me ajudando. Pra cá um pouquinho. Isso. Agora sim. Então, gente. Curtida. Espalha pra todo mundo. E até a próxima. Tchau, gente.